Fala aí pessoal, quem vos fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XIII pelo Steam Seguinte, antes de mais nada galera, não se esquece, se inscreve aí no canal favorito, a gente deixa o seu like, ativa o sininho para receber as atualizações e notificações do canal E vamos continuar aqui, pegando as nossas missões, agora a gente vai ter que ir em uma parte lá na frente Enquanto isso eu vou enfrentando os inimigos, batalhas repetidas irei cortar, beleza galera? Vamos descer aqui agora, esse vídeo é interessante, eu vou ver se eu consigo fazer duas missões E dentro dessas duas missões, a segunda, a missão 7, nós vamos fazer várias vezes Afim de tentar pegar um drop raro dessa missão Mas eu vou passar para vocês no momento exato, ok? Lembrando aí que o nosso canal tem o seja membro, né? Vamos ver se eu consigo passar aqui sem... Tem o nosso padrim, vou dar aquela fortalecida monstra aí no canal galera Beleza? Vamos ver se eu consigo passar aqui sem ser... É, não tem jeito não Beleza? Vamos que vamos Pra cá? Show Essa aqui talvez eu consiga passar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Consegui, show de bola Aqui A gente vai ter que fazer isso aqui agora, ó Vamos ver se a gente consegue batalhar legal com esses inimigos aqui Beleza Vai pra cá Deixa eu ir por aqui agora, galera, ó Por essa área aqui, tá? Fechando bem pra vocês no mapa A gente veio aqui, ó Enfrentou É... A missão aqui nessa ponta Veio aqui Enfrentou outra missão aqui, ó Aqui E agora a gente andou esse pedaço todo E agora a gente vai vir pra cá Beleza? Então vamos voar, hein Beleza, vamos seguindo Essa musiquinha dessa área é muito legal, né, galera? Muito legal mesmo Da missão sete, o que que acontece? A gente vai tentar pegar várias vezes ela, vou passar o esquema aqui pra vocês pegarem, tá? E com ela Provavelmente a gente vai tentar fazer Fazer três itens daqueles que dão Rast, tá? Vai ser bem importante Muito bom Aí, aqui Tem uma divisão, tá? Direita ou esquerda Vamos pra esquerda Que a nossa marca vai estar lá do outro lado Ok Continuando Beleza, 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 beleza Vamos que vamos Esse slogan Vamos que vamos A galera gosta, né? Vamos que vamos Tem uns inimigos chatinhos aqui, ó Caso você queira pegar Fique à vontade Eu aconselho a pegar Beleza? A em vez de ir pra esse lado Vamos pra esse lado aqui Sempre esquerda, tá? Aqui vai ter o Nossa Sifstone Beleza? Tá, que surpresa Isso é muito bom Muito bom mesmo Trocando aqui Aqui, galera A gente tem que matar Primeiro os menores, tá? Vamos matar primeiro os menores Porque senão os pequenos Se tornam Se tornam os grandes, tá? Então Vamos fazer dessa forma Beleza? Show de bola Show de bola Aqui Exatamente aqui Vamos assistir Vamos assistir Isso é estranho Quando nós somos jovens Nós sempre nos ensinamos Que algum dia Nós seríamos atacados Por os demônios de Cocoon E olha nos agora Voltando em Com as pessoas Eu me tornou um cristal, e eu não consigo nem lembrar por que isso aconteceu. Eu nem tenho as lembranças para mostrar para isso. É toda a minha culpa! Tanto muitas pessoas morreram... por causa de mim. Está terminado. Esses souls podem restar. É um pedaço que quebrou de Kukum. Tanto que toda vez que a gente olha para lá, a gente vê um buraco em Kukum. Então eu estava lembrando que ela se tornou Ragnarok. Iniciou a transformação, e só com essa transformação já quebrou um pedaço. Beleza, vamos examinar aqui a Sith Stone. Por fim, para agradecer o dom do poder a si, estou encarregado de matar um Muxikin. Maestro, a própria criatura que trouxe devastação sobre a casa que deixei para trás. Quando eu colocar um fim neste demônio e salvar a aldeia, por favor, leve o cristal para o fórum. Ali vou descansar para nunca deixar o meu amado em casa novamente. É... Beleza. Show! Aí! Vou salvar e fazer umas modificações aqui. Segurei. Beleza, galera. Deixa eu mostrar para vocês como está a treta aqui. Equipamentos... É... Eu botei aqui... Auto Raste, né? Aumento o HP de 150. Aumento a força em 20. Beleza. O nosso amigo... Hope. Vai ter aumento de magia em 100%. Auto Faith. Aumento de HP. Em 400. Aí reduz os primeiros 10 pontos de dano e magia. Beleza. E a nossa amiga Fang. 250 de HP. Carrega um segmento medidor de 70% da batalha. Aumento a força em 50. E anulo os primeiros 5 pontos de dano de ataque físico. Beleza. Paradigmas. Comando Ravage, comando. E... Comando Magic, comando. Vamos ver se eu consigo desenrolar essa treta. Vai estar para cá. Beleza. Vamos embora. A gente enfrentou os inimigos aqui. Eu não sei se eles deram respawn. Beleza. A gente vai enfrentar mais ou menos aqueles inimigos ali, os Goblins, tá galera? A gente vai enfrentar exatamente eles como complemento da missão. Então eu aconselho vocês a enfrentar eles, porque vocês acabam... É... Sabendo o ponto fraco deles, etc, etc. Isso é bem importante para essa batalha aqui agora. Vai estar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. É uma batalha que se eu não conseguir pegar... Lógico. Vocês estão vendo porque eu consegui. Eu vou ter que usar um... 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 Vamos focar nos pequenos primeiro, e vamos bater galera. Vamos lá. Pessoal maior agora. Vamos ver se... se foi. Beleza. A missão aqui é o seguinte, é você vir com toda a força e sair quebrando. Entendeu? Como eu fiz, tá? Eu ia botar... Até o nosso amigo, deixa eu ver aqui, tem esse... HP de 300, muito bom. Eu ia botar o nosso amigo... Snow. Mas eu falei, ah não, vou... Vou tentar ir com... Com Hope. E eu boto Hope pra usar bastante magia com HP bem alto de magia. Entendeu? Nossa, a gente tá uma... Uma máquina de destruição. Bora, continuar aqui. Aí, a outra... Outra Sith Stone vai estar um pouquinho mais aqui na frente. Vamos lá. Beleza. Show. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aí... Vamos entrar naquela parte ali. Vamos pegar a outra. Então, vamos fazer duas missões nesse vídeo. Vídeos menores, galera. Mas eu acho que fica melhor pra explicar, pra explorar bem o local, tá? E... Eu tô elaborando mais ou menos aqui. Que é legal. Tem vídeos que vai ser um só. Tem vídeos que, lógico, a gente vai... Vai fazer mais, né? Temos aqui. Não, vai ter que enfrentar. Vamos lá. Eu não sei se com esse... A gente vai conseguir enfrentar direito. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir pegar... O que eu quero pegar aqui. Vamos ver. Cinco estrelas, será? Falta uma. Tá bom. Pegar o item. Beleza. Vamos subir. Tem uns inimigos aqui. São chatinhos pra caramba. Vamo lá. Beleza. Vamos tentar achar aqui. Tem um lado pra passar? Dá. É aqui, ó. Então vamos pegar. Os terríveis imortais. Cif. Que discordam da vontade do falci. Conduzidos por um intenso nojo em relação a todos os seres vivos. O saqueador Bituitos é um deles. O meu destino é selar o dele. Vou jogar pra baixo. Aldeias que sobreviveram, a guerra continua inseguras. Pois todo o caminho dele é varrido da face do mundo. A minha vila foi uma das que sofreram ataque. Dizem que o demônio reside no momento em Padraen. Arsh. Não sei falar isso. Mas lá, ele não encontrará nenhum santuário de minha parte. Beleza. Então vamos enfrentar. Vamos enfrentar. E quando nós enfrentamos, galera. Olha só. Quando nós aceitamos. A missão. Tem uma. Mais uma cenazinha. Aí volta na gente. E não fica mais nada aqui. Então a gente vai vir aqui. Vamos pegar os itens. Pegar os itens logo. Acho que tem mais aqui por canto. Beleza. Acho que aqui não tem nada. Vou fazer um save ali. Olha, ela está aqui. Então eu vou fazer um save aqui. Não vou fazer um save não. Vou só me preparar aqui. Vamos ver se eu consigo enfrentar ele desse jeito aqui. Eu tinha que mudar a party. Vamos lá. Ele é muito forte. Vou botar uns debuffs nele. Vamos lá. Vou pegar um. Vou dar um... Um Vibre aqui. Vamos ver Cinco estrelas Beleza, galera Eu vim aqui direto Mas assim, eu estou muito forte A gente vai enfrentar ele várias vezes aqui Eu vou enfrentar mais uma vez aqui Jogando alguns debuffs nele Isso aqui provavelmente vai ficar um pouco mais fácil Mas Mas vamos lá Vem pra cá Deixa eu montar outra equipe aqui E vou voltar aqui pra enfrentá-los Espera aí Desce aqui Beleza, a galera vai do mesmo jeito aqui Com esses itens aqui Aqui, os paradigmas Vai, ravage, sabotou, sabotou Ravage, ravage, comando Comando, ravage, comando E um médicozinho aqui Caso eu precise Mas vamos lá Tentar enfrentar ele de novo Pra gente ver Espera aí E aí Tenta 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 Vamos lá! Toda vez mostra essa cena! Ah, já voltou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai entrar logo aqui, a descida da escada aqui! Vamos que vamos! Vamos lá! Vamos dar mais uma vez essa voltura aqui! Beleza! Vou trazer para cá agora! Ele está com bastante! Agora vamos bater! Vamos dar um pouquinho de agressão! Olha! Olha o que ele fez! Ele desabilitou a gente! Mas mesmo assim eu consegui pegar os 16! Ah! Peguei outro Tetra Kid Crow! Beleza! A gente vai fazer o mesmo esquema com ele! Até a gente conseguir mais um! Tive bastante sorte! E vou ficar batalhando aqui! Até a gente conseguir mais auto-haste aqui! Beleza! Então não se esquece, se inscreve no canal! Favorita a gente e deixe seu like! Muito obrigado de coração! Valeu! Um abraço!